Música Bem-vindos ao Mais Chupado Presto e no programa de hoje eu vou falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais e dessa vez eu trouxe quatro quadrinhos um deles não é um quadrinho é esse Crenças Imaginárias nas Terras de Ipur, Ipurana que é um livro ilustrado do João Paulo um autor desenhista mas também trabalha com roteiro que eu fiz eu comprei um pacote cheio de revista na Catarse eu falei sobre algumas revistas já o volume Orixás e Nascimento do Alex Mir que eu venho falando sobre ele várias e várias vezes só que dessa vez esse aqui não é o último lançamento eu já falei sobre o último lançamento de Orixás esse aqui é o anterior que eu tinha comprado, chegou em casa mas eu emprestei para um amigo e acabei não falando sobre ele agora eu encerro pelo menos tudo que já foi publicado de Orixás vou falar sobre Marighella Livre do Rogério Faria com o Ricardo Souza e o Jefferson Costa que fez uma história aqui também que é um quadrinho sensacional acho que é o melhor de todos esses e o quarto quadrinho é Scal eu só tenho a versão digital em PDF ele veio junto com um pacote de revistas quando eu comprei o último Catarse do Draconian então vamos começar por ela eu queria voltar a falar do Draconian porque eu tenho que fazer uma errata eu vou começar com uma errata no último programa, há 15 dias atrás que eu falei sobre quadrinhos nacionais também eu falei sobre o último volume de Draconian até comentei sobre o Paulo César que foi o último trabalho dele que ele morreu no início de abril não vou voltar a falar sobre isso em específico mas esse último trabalho ele gerou também, entre outras coisas uma revista que saiu direto em PDF não foi impressa e a minha errata é que quem faz os roteiros daquela edição de Draconian é o André Farias e não o André Freitas acontece que o André Freitas também já trabalhou com Draconian em algumas revistas e é isso que foi toda a confusão que eu fiz então o roteiro do último Draconian é do André Farias com a arte do Paulo César e agora em Skal o roteiro continua sendo do André Farias mas a arte é do André Freitas então mesmo eu tendo confundido e eu estou dando uma acolchambrada e tentando dar uma justificativa que não é justificável os dois autores, os dois Andrés são amigos e eles trabalham nesse universo o universo vampírico não necessariamente brasileiro porque eles são personagens autores brasileiros falando sobre vampiros mas os vampiros desses dois Andrés e do Paulo César eles estão em histórias no mundo inteiro e vale a pena ir atrás dessas histórias se vocês gostam de vampiros enfim só para não me prolongar mais já falei sobre todas as revistas que foram lançadas em vídeos passados e agora eu vou falar sobre Skal Skal como eu disse é uma revista pequenininha ela tem eu não estou com ela em mãos ela está no computador mas ela tem se eu não me engano eram 15, 16 páginas de história mostrando dois vampiros conversando se encontrando num bar um mais burocrático que inclusive está dando bronca no outro vampiro que é completamente porra louca que tinha causado um caos num local com bandas de rock não vou entrar muito na história porque é legal ver a discussão entre esses dois personagens são cenas que se passam essencialmente nesse bar diálogos que são simples mas pontua muito bem a diferença entre os dois personagens então há uma construção de personagens muito legal e ela inclusive tem alguns momentos falando sobre questões de astrologia vampírica todos os signos do zodíaco por exemplo eles interferem na vida das pessoas das pessoas comuns no momento que ela nasce mas e dos vampiros? claro ela morre e nasce mais uma vez então o novo signo dele é o momento que ele foi abraçado e aí tem um personagem que fala isso mas ele ainda está estudando ele não sabe exatamente como que essa astrologia pode envolver a comunidade vampírica enfim tem ainda um texto introdutório do André Freitas muito legal uma homenagem ao amigo ao Paulo César ele rememora toda a trajetória dos dois da amizade dos dois da amizade e da parceria profissional que os dois tiveram e é uma revista legal eu gostei eu achei bem bacana no caso eu gostei mais dessa revista do que a história principal que eles tinham lançado no Catars mas eu já comentei isso no vídeo passado da Skall a gente vai pra Orixás Renascimento essa aqui é do Alex Mir tem dois são duas histórias que a gente tem aqui uma com a germana Viana fazendo os desenhos o outro com o Laudo Ferreira e o Omar Vignoli fazendo a arte de ambas histórias as cores de ambas histórias todas as histórias do Orixás o Alex Mir ele vai fazer interpretações dos mitos de matriz africana de religião de matriz africana e trazer trazer à luz esses mitos para as outras pessoas para várias pessoas que não conhecem essa essa cultura tão rica que faz parte da nossa sociedade e que a gente não conhece eu não conheço eu conheço muito mais de mitologia nórdica e mitologia greco-romana egípcia do que dos dos Orixás que fazem parte da nossa da nossa sociedade e o trabalho do Alex Mir com a série Orixás ele vem bem nessa pegada de de tentar fazer uma divulgação da divulgação cultural e é muito legal eu gosto muito da série são textos muito interessantes com histórias muito bem muito bem trabalhadas e aí no caso aqui a gente teve duas 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 questões Iroko né duas entidades Iroko e Oxum a história de Iroko se passa numa vila onde várias mulheres nenhuma das mulheres na verdade está tendo filho já faz 15 anos e elas vão pedir para um espírito ancestral que chama Oro que vive dentro da Iroko né essa essa árvore que parece um baobá mas eu posso estar falando besteira mas enfim as mulheres elas vão pedir para esse para essa entidade para que elas tenham filhos mas para isso elas tem que fazer uma troca com a quantidade uma troca de algo relevante e aí várias pessoas tem o que trocar uma das mulheres não tem e aí Iroko pede né Oro pede que o primeiro filho que ela tenha seja entregue para ele e aí tem uma uma relação uma história sobre maternidade quais as questões que a protagonista vai ter que lutar contra determinações divinas para preservar o próprio filho legal interessante é uma boa é uma boa história e eu não posso me alongar muito em todas as as rixas e problemas que ela vai ter com esse deus para não revelar demais sobre a história a segunda chama Oxum o vôo do pavão vai mostrar os vários orixás que estão meio que com dor de cotovelo do pai deles né Olorum Olorum que está recebendo todas as adorações né toda a adoração da humanidade e aí os orixás não gostaram muito disso que está acontecendo eles tentam dar um golpe de estado e tirar o pai do poder mas o pai percebe e faz uma vingança ele impede que toda a água da chuva recaia na terra e isso vai causar uma um problema gigante para os orixás mas também para os humanos e aí um dos orixás volta e pede ele se prontifica a enfrentar o pai para ter essa a água de volta né a vida ser recuperada aqui nessa segunda história teve um problema de encadernação impressão alguma coisa assim por exemplo aqui nessa essa primeira essa página que está aqui e essa aqui é uma página dupla que foi colocada foi encadernada de forma errada na verdade era todas as as páginas tinham que passar um número a mais ou um número a menos para encaixar direitinho no formato narrativo embora não atrapalhe isso é bastante perceptível aqui tem outro momento que a germana faz esse esse painel de página dupla mas que ele acaba se perdendo numa encadernação errada mas isso não é um problema de de gráfica ou de montagem de arquivo mas que em momento nenhum atrapalha o entendimento da história ou prejudica a prejudica o leitor prejudica a história que está acontecendo apenas no quesito narrativo da narrativa gráfica no desenvolvimento do ritmo narrativo enfim muito legal o Orixás é sempre bom lembrar tem sempre sketch escapa extras dentro da revista é sempre bom lembrar que o Alex Mir ele sempre faz uma pesquisa bem interessante bem bem extensa em bibliografia então a gente tem sempre tem uma bibliografia final para acompanhar tudo que ele pesquisou para fazer essa essa revista daqui a gente vai para o livro ilustrado das crenças imaginários na terra de Ipu Ipu Arana é quase um trabalinho o nome é enorme ele era para ser ainda maior mas o que a gente tem aqui é uma história que vai ser ilustrada pelo João Paulo o texto é do José Eudes Ferreira da Silva o texto como roteiro e como pesquisa o José Eudes ele é um historiador e aí ele fez uma pesquisa uma pesquisa de história oral com vários moradores da cidade de Lagoa Seca lá na Paraíba sobre lendas locais e as relações dessas pessoas com essas lendas locais e aqui a gente conhece um pouco da cidadezinha de Lagoa Seca e região através dessa memória e dessas crenças é bem interessante são textos rápidos uma ou outra citação teórica trecho das conversas com os moradores locais gostei bastante da arte ela por ser anterior a outras obras que eu já falei do João Paulo já comentei aqui em vídeo do João Paulo ela é mais simples na questão na questão narrativa mesmo embora a arquitetura são proquis da cidade mesmo a única coisa que eu não gostei muito foi a colorização a gente tem uma várias páginas que são mais escuras para retratar uma ambientação mais noturna mas a visualização ficou prejudicada em muitos pontos talvez um pouco menos escuro fosse melhor mas enfim legal divertido ele é um um mergulho um pouco numa numa cultura de uma cidade na Paraíba que eu nunca fui não conheço mas fiquei com vontade de ir tem umas fotos e o próprio desenho do João Paulo mostra bem como é a cidade e para fechar esse vídeo eu quero falar sobre Marighella Livre esse esse quadrinho ele foi eu achei que não ia sair quando eu vi um projeto no Catarse por toda aquela perseguição que a esquerda tem em muito tempo e ultimamente parece que está ainda pior mas foi um tremendo um sucesso no Catarse aqui como a própria orelha o Rogério o Rogério o Rogério o Rogério o Rogério fala na orelha do livro o projeto era para ser uma historinha sobre o Marighella de quando ele foi preso em 1938 em 36 né bem no as vésperas do Estado Novo e tal e tinha pouco mais de 20 páginas Mas o projeto foi um sucesso enorme, 668% de arrecadação. Isso animou demais os autores para fazer mais uma história, a história de quando o Marighella foi preso novamente, já no ano de 1968, durante a ditadura, a ditadura militar, das duas ditaduras retratadas nessa história. E depois disso, durante a elaboração desse encerramento, esse fechamento da revista, eles fizeram mais um texto, dessa vez convidando o Jefferson Costa, que atualmente talvez seja mais conhecido por ilustrar a MSP do Jeremias, mas ele tem vários trabalhos super importantes, super interessantes. E eles fizeram mais uma história agora, não da prisão, mas do assassinato, do massacre que aconteceu com a morte do Marighella, numa ação policial, onde a polícia depois fez toda uma teatralização e justificou o ataque e a morte do Marighella, esse assassinato do Marighella, através de um relatório mais frio e com justificativas completamente mentirosas. Mas enfim, todas essas três histórias, elas estão retratadas aqui. E eu tenho até que escolher algumas páginas, porque ela é retratada de uma forma bastante pesada, porque tortura nunca é leve. E o Marighella passa por várias e várias torturas. A primeira história, como eu disse, elas passam em 1936, vai intercalar a tortura que o Marighella está vivendo durante essa prisão, em 1936, e as memórias da sua infância, uma infância já contestadora. A segunda história vai mostrar a prisão dele, que ocorreu enquanto ele estava vendo um filme, em 1964. É muito interessante a resolução de roteiro que o Rogério Faria faz aqui, porque ele intercala a prisão do Marighella no cinema com a nossa atualidade. Então ele transforma a prisão do Marighella num momento, numa passagem atemporal. Ela ocorreu em 1964, mas ela podia estar ocorrendo agora. A gente vê isso nas viaturas da polícia, nos celulares que aparecem, ou mesmo nas primeiras páginas, que mostra a polícia chegando no cinema e obrigando o todo do cinema a parar a projeção, a parar o filme que está acontecendo. Esse filme, a gente vê um cartaz atrás, é o filme da vida do próprio Marighella, que no ano de 2019 foi lançado um filme sobre a sua vida, mas que recebeu censura de várias áreas do governo, do nosso atual e magnífico governo, censurando a obra do filme do Marighella. Então ele faz esse contraponto de uma forma muito interessante, muito metalinguística, acho que pode se dizer assim, metalinguística e atemporal. E aí a última história, essa sim, em 1969, que mostra a morte do Marighella, já com os desenhos do Jafri São Costa, a gente tem um desenho, uma arte muito mais pesada, muito mais carregada no preto, e ela é bastante cruel, mas muito interessante, embora narrativamente ela é a mais linear, tirando a última página, onde tanto o Rogério Faria quanto o Jefferson Costa vai mostrar a luta do Marighella, que a luta do Marighella ainda acontece nos dias de hoje. A morte física dele não foi a morte definitiva dessa personalidade, ele virou um símbolo de luta e resistência, numa frase que a gente vê em vários locais e ela ainda está bastante viva, que é justamente essa, Marighella vive. E, putz, gostei demais, senti o peso de cada acontecimento, das torturas, dos paralelos com o momento atual que a gente vive, da nossa política atual, enfim, que os militares cada vez mais avançando por causa da falta de cultura da nossa população é um babaca que está no governo, enfim, é isso que está ocorrendo. Aqui a gente tem mais esboços, layouts, tem um pós-fácio do Luiz Nassif, que eu gostei, mas eu gostei muito mais aqui do prefácio da Sinara Menezes, a socialista morena, e ela também faz, os dois autores fazem uma análise bastante apaixonada e vem falando que a luta por uma sociedade mais justa é sempre punida sumariamente. E é assim que eu deixo essa reflexão, com essa revista Marighella Livre, ela veio com vários extras, tem pôster, tem marca página, tem esse catálogo de exposição virtual mostrando vários artistas convidados, fazendo a sua representação, fazendo a sua contribuição para esse personagem histórico, num momento que a gente vive onde palavras como comunismo, socialismo, anarquia e qualquer coisa assim vira xingamento, sabe? São inimigos ilusórios, que são criados simplesmente para você ter em quem jogar pedra e completamente esvaziado de sentido. Xingamentos, xingamentos vazios, que não significam nada, simplesmente existem para expressar o ódio, inimigos ilusórios, para guiar o gado cego que está preso no seu cabresto. Enfim, é uma revista legal, necessária para os tempos de hoje, violenta, cruel, que mostra uma história que foi falseada pelo poder, escondida, e que ela merece ser lida e conhecida por todo mundo. Gostei. Marighella Livre realmente é uma história que eu gostei bastante. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapa do Presta no Facebook, me sigam no Instagram, arroba Presta do Gaudi, falo sobre filmes e séries. E a gente se vê no próximo episódio. Mas antes do próximo episódio, comentem. Se vocês leram Marighella, Orixás, Skal, ou mesmo as crenças nas terras de Ipuarana, eu sempre vou gaguejar. Comentem aqui, a gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.